Pensa na maçã, pensa na maçã, pensa na maçã Sabura a Elina, a Nostela, a Cabo Rei Vem solta-se, também não adora Sabura a Elina, a Nostela, a Cabo Rei Vem solta-se, também não adora Sabura a Elina, a Nostela, a Cabo Rei Vem solta-se, também não adora Sabura a Elina, a Nostela, a Cabo Rei Vem solta-se, também não adora Pensa na maçã, pensa na maçã Pensa na maçã, também não adora Sabura a Elina, a Nostela, a Cabo Rei Sabura a Elina, a Nostela, a Cabo Rei Obrigado, obrigado.